se você está pensando em fazer uma faculdade, faça jornalismo, cara lá nos estados unidos os jornalistas todos já assistiram Capitã Marvel e surtaram com filme, quem viu garante que ficou assim um filmaço e já vazaram pra gente como vai ser o esquema das cenas pós créditos, segura! hein Nerd Trunks, Peter aqui, galera estreando aí com vocês o cenário novo do Nerd, a gente está ralando, a gente está fazendo algumas mudanças, não está 100% como vocês podem ver está faltando alguma iluminação ali atrás mas a gente tinha que mudar, está na hora de áreas novas na verdade, espero que vocês tenham curtido, algumas mudanças ainda vão ser feitas e acho que uma galera sabe que eu estou voltando para o Brasil final de abril, início de maio, para passar um bom tempo no Brasil e vou com certeza levar esse conceito aqui pra lá, esse cenário vai continuar aqui, esse estúdio vai continuar aqui onde eu moro na Califórnia, mas eu vou ficar um bom tempo no Brasil também com um cenário novo, então nesse meio tempo vocês vão curtindo um pouco do que vai ser o cenário novo do Inerte por um bom tempo, vamos lá? Galera imagina a mordomia de ver um filme com cabine fechada, ar condicionado, geladinho, cadeira confortável sem pagar nada, e ainda pode receber umas camisetas, refrigerante de graça, café quentinho, amendoim, sei lá essas coisas, melhor ainda cara, imagina ver os filmes de todos antes de todo mundo, corra? hoje foi o que aconteceu cara, pra gente Capitã Marva só estreia em 7 de março, mas jornalistas norte-americanos já viram o filme, e o que que eles acharam? Mano os caras piraram, expiraram, antes de falar sobre eu queria pedir pra você se inscrever no Inerte, tamo de cara nova pra você esperando a sua inscrição, de repente você tava pensando, ah esse cenário não tá mudando, mas agora sim, tamo com um cara nova esperando você, sempre, todos os dias fazendo vídeos aqui pra você de conteúdo nerdisco, muito obrigado, tamo junto, vamo lá! Capitã Marvel é uma das grandes apostas da Marvel pra 2019, não é por acaso que ela encerrou a cena final de Vingadores Guerra Infinita no ano passado, a personagem tá chegando pra sacudir os cinemas com o próprio filme, antes encher o Thanos de bolacha em maio, em Vingadores Ultimato, então assim, você pode imaginar como tá a expectativa da gente pra esse filme, a Marvel não é boba e soltou o filme antes pros críticos e os jornalistas, porque sabia que Capitã Marvel ia impressionar os caras, e galera impressionou muito, de acordo com Ash Crossman, produtora do programa Entertainment Tonight, abre aspas, Capitã Marvel é totalmente impressionante, fecha aspas, nem precisava abre aspas, foi muito rapidinho, já segundo Peter Sireta do site slash filme, abre aspas, Capitã Marvel é uma grande história de origem, a química de filme policial de parças entre Bri e Samuel L. Jackson é muito divertida, fecha aspas, a crítica de cinema em Yolanda Machado chutou o balde, abre aspas, eu amei Capitã Marvel pra cá, é o que você entendeu né, é muito diferente da maioria dos filmes do MCU e muito anos 90, é engraçado, divertido e super fortalecedor, isso me fez sentir orgulho de ser uma mulher, fecha aspas, ou seja galera esse comentário embasando essa aposta nova da Marvel de inclusão social, de apostar mais também nas mulheres, dar mais espaço pra super heroína, vamos ver como é que vai ser isso, pro Charles Pullian Moore do Gizmodo, abre aspas, o que mais se destaca sobre Carol é que ela é uma soldada, tipo essa é uma coisa dela, Steve Rogers pode pensar em si mesmo como o auge das proezes militares americanas, mas Carol tem essa travada de uma maneira diferente, ela é o capitão agora, o que é interessante, fecha aspas, mais uma vez fortalecendo o que mais o Kevin Feige quer fazer né, quer dar esse ar todo de nova líder, nova cara pra Marvel, pro MCU que é a Carol Danvers né, como a gente sabe que tá saindo os personagens aí, como por exemplo o Tony Stark, a gente sabe que não vai ficar por aí, pelo menos por enquanto, a gente precisa de um rosto novo e eles estão muito apostando na Carol Danvers, que é uma mulher, vai ser diferente do que a gente acompanhou nesses últimos dez anos, o Eric Eisenberg, membro da academia de críticos de Los Angeles, se derreteu pelo filme, abre aspas, Capitã Marvel é uma explosão, tem algumas surpresas legais que eu definitivamente não vi chegando, e o mistério, origem que ele cria é envolvente e divertido, Brie Larson é incrível e fez um fantástico primeiro passo no MCU, fecha aspas, galera a Marvel tá com a faca e o queijo na mão, esse filme tem tudo pra arrebentar as bilheterias, eu realmente estou muito empolgado, tem outras reações publicadas na internet, todas são no nível dessas que eu falei agora pra você, e geralmente você sabe como é que é crítico, crítico quando, pô cara, se crítico critica, a gente até está esperando, mas quando crítico elogia, rapaz, é coisa louca né, não tem um crítico que tenha reclamado do filme até agora, Capitã Marvel está chegando forte, escuta o que eu estou te falando, literalmente, metaforicamente, o filme está chegando forte e ela também, o que o Kevin Feige falou é verdade, ela é talvez a mais poderosa, ele não falou talvez, ele falou que ela é a mais poderosa do MCU, além dessas reações positivas, jornalistas, vocês sabem como é que é né, adora soltar uns segredinhos, a Marvel mandou todo mundo ficar de boca fechada, lógico né, não solta nenhum spoiler do filme, mas já vazou coisa aí, lógico, e se vazou o que eu faço, eu trago pra vocês, eu não tenho como me segurar, não adianta, se chega em mim eu tenho que passar, é verdade, primeiro vários jornalistas já falaram que antes mesmo de começar a história da Carol Danvers, o filme abre com uma homenagem, tipo, bem bonita ao Stan Lee, justíssima, não é verdade, pelo que eles comentaram, os fãs vão amar a sequência e vai ter muita gente chorando no cinema, rapaz, eu acho justo cara, é o primeiro filme da Marvel nos cinemas depois da morte do Mestre, não é verdade, os caras devem esse tributo para o cara que criou praticamente tudo dentro da Marvel, eu não sei vocês, mas só de saber que vai rolar esse momento antes do filme, eu já fico emocionado, de verdade né, ele merece, Stan Lee merece de verdade, fiz aqui, o Goinete fez alguns vídeos em homenagem a ele cara, e só de lembrar realmente me emociona, porque eu senti de verdade a perda do Stan Lee, eu não tenho nem como esconder ele cara, eu devo muita coisa aqui a ele. Segundo galera, a gente descobriu que o filme vai ter duas cenas pós-crash, olha isso, uma logo no comecinho dos crash né, e outra bem no final mesmo, depois que acabar tudo, uma dessas cenas vai fazer o que todo mundo estava esperando, fazer aquela ponte com Vingadores Ultimato, ninguém sabe o que vai rolar, quer dizer, os jornalistas sabem né, mas não contaram, não querem perder o emprego né, a boca livre de ver filme de graça, lógico, eu também não falaria, mas tá rolando um boato forte na internet, que a cena mostra o Nick Fury e a Capitã Marvel nos anos 90, ainda recebendo a visita de ninguém menos que o Doutor Estranho, se isso acontecer mesmo cara, vai confirmar muita teoria que tá rolando aí sobre viagem no tempo e o papel dela né, da heroína na derrota do Thanos, cara já pensou, a gente já tinha, essa teoria rolou, logicamente, pô Peter, mas você faz tanta teoria uma hora você vai acertar, sim cara lógico, minha intenção aqui não é acertar uma teoria em definitivo, é simplesmente passar todas pra vocês pra ver se alguma delas rola, porque eu acho legal a gente ficar sondando isso, mas quando eu falei essa, realmente essa, esse tipo de coisa de teoria de viagem no tempo empolga a gente, e a gente realmente sondou, em alguns vídeos inclusive, essa projeção do Doutor Estranho pro passado né, pro passado e pro futuro, porque no futuro a gente viu, ele realmente viu 14 milhões de visões no futuro, mas no passado ele poder voltar e avisar a Capitã Marvel seria espetacular nossa, se confirmar isso vai ficar muito bacana. A outra cena não tem nem rumor rolando, mas eu acho aqui, palpite do Inet, que já vai ter a ver com a invasão dos Skrulls na terra o filme deve mostrar né, Capitã Marvel detendo os invasores, mas eu duvido que a Marvel não vai mostrar que ainda tem Skrull infiltrado no planeta, cara é porque assim, isso é um baita de um arco na Marvel, não dá pra pegar uns vilões desses cara e usar só em um filme, os caras com certeza vão aparecer na fase 4, tipo assim eu não tenho dúvida, eu sei que estão vindo arcos novos, como eu tenho falar pra vocês, algumas apostas mais certeiras né, tanto que eu já ouvi até rumor falando que não vai ter Skrulls na fase 4, eu duvido, estou falando sério, duvido isso, o Skrulls o cara fez muito, muito peso nos quadrinhos, a invasão Skrulls, então não tem como eles negarem isso, nem que seja assim por debaixo do pano, preparando uma possível fase seguinte. Galera, como a gente não é jornalista né, a gente não tem um crachazinho de acesso, a gente vai ter que esperar mesmo a estreia do filme pra saber, e o que vazar antes, você pode ter certeza que a gente conta aqui no Ened em, pra isso você precisa estar inscrito aqui, posso contar com a sua inscrição hoje? posso, não posso? Então olha, obrigado de coração, eu só tenho a agradecer, não esquece também, se você está se inscrevendo agora, clica no sininho, porque só assim você vai saber o próximo vídeo que vai chegar aqui, obrigado e tamo junto, estou voltando já já, com mais vídeo bom em, segura, braço, até já, fui!